Olá, tudo bem com vocês? Se hoje o Brasil importa diversos carros fabricados na China, no passado a China teve diversos projetos de carros nacionais à venda, como os Volkswagen Gol e Fiat Pario. Mas o mais icônico é o do Volkswagen Santana, que fez sucesso na China por décadas inclusive com o mesmo nome, dispensando o Passat, usado na Europa. A primeira geração do Santana produzida no Brasil, o famoso quadrado, teve uma vida um pouco mais longa na China. A Xangai Volkswagen nacionalizou o modelo em 1983 e o produziu na China até o ano de 2013, sem muitas mudanças estéticas e seguindo com o mesmo motor AP muito conhecido por aqui. Curiosamente, o Santana quadrado feito na China chegou a conviver com as reestilizações do modelo, que foram desenvolvidas no Brasil. Agora contextualizado e conhecido o sucesso do Santanão na China, a novidade é que pelo menos 5 unidades zero quilômetros do Volkswagen Santana da primeira geração foram encontradas em um galpão, como revela a página do Facebook Anxung Classics. Nas imagens é possível ver que os carros estão como novos e são todas unidades fabricadas em 2012. Mesmo assim, são quase uma cápsula do tempo, pois todos mantêm muito do visual do Santana que foram fabricados no Brasil até 1992. O post não contém muitas informações, mas pelas fotos é possível ver até etiquetas originais do modelo zero ainda presentes. Ainda é possível ver uma etiqueta com a motorização do modelo, que indica o motor AP 1.8. Outra informação da qual é possível observar na etiqueta é a potência do modelo chinês, cerca de 95 cavalos. Já no Brasil, o Santana 1.8 com injeção eletrônica produzido por aqui gerava cerca de 100 cavalos de potência. Chegando próximo ao fim de sua carreira na China e com novas tecnologias disponíveis, o Santana chinês produzido em 2012 já estava equipado de diversos equipamentos como freios ABS, injeção eletrônica Boste, câmbio de cinco marchas, ambos presentes em algumas versões do Brasil, CD player capaz de ler MP3 e embreagem hidráulica. Até hoje, o Santana coleciona fãs em alguns países asiáticos. Seguindo quase a mesma cultura do Brasil, por lá também é possível ver os Volkswagen antigos personalizados, rebaixados e com rodas BBS. Mas seus grandes fãs eram, na verdade, os taxistas. Ou seja, não importa onde você esteja, sempre terá um fanático por carros da VW produzidos nos anos 1980 e 1990. Se gostou, compartilhe, deixe seu like, se inscreva no canal e não se esqueça de ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado por assistir!